Gosto muito de te ver, leuzinho Caminhando sobe o sol Gosto muito de você, leuzinho Paradiso um triste céu, leuzinho Um coração tão só, basta encontrar você no caminho Um filhote de leal, raio da manhã Arrastando o meu olhar como uma imã O meu coração é o sol, vai de toda a cor Quando ele adora a pele, olha Gosto de te ver o sol, leuzinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leuzinho De moer minha juba De estar perto de você e entrar no mar Um filhote de leal, raio da manhã Arrastando o meu olhar como uma imã O meu coração é o sol, vai de toda a cor Quando ele adora a pele, olha Gosto de te ver o sol, leuzinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leuzinho De moer minha juba De estar perto de você e entrar no mar